Sempre que estou perto de você Sinto algo diferente Como se te conhecesse bem Creio ter certeza Que encontrei um grande amor Que vai me trazer a paz Que vai me fazer feliz Carinho, colo e muito mais Agora que sei o que sinto Preciso contar pra você Entregar-te o meu futuro Esperar pra ver Se os nossos caminhos se encontram Se meu destino é você Se os nossos corpos se entendem Nossas almas Tomara que seja amor Pra vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Tomara que seja amor Pra vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Sempre que estou perto de você Sinto algo diferente Como se te conhecesse bem Creio ter certeza Que encontrei um grande amor Que vai me trazer a paz Que vai me fazer feliz Carinho, colo e muito mais Agora que sei o que sinto Preciso contar pra você Entregar-te o meu futuro Esperar pra ver Se os nossos caminhos se encontram Se o meu destino é você Se os nossos corpos se entendem Nossas almas Tomara que seja amor Pra vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Tomara que seja amor Pra vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Tomara que seja amor 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 Tomara que seja amor